Oi galera, beleza pura? Hoje mais um vídeo top, hoje temos a bordo do Monix Turbo e vamos fazer a instalação na multimídia. Você que tá curioso, tá precisando, bora assistir o vídeo. Vamos fazer a bordo desse Onix, essa versão é a de entrada, tem esse radinho sem multimídia. O cliente comprou na Aliexpress kitzinho, então vamos instalar uma mídia Android, vou abrir aqui pra vocês. Aí veio as molduras, essa é a tela que a gente vai instalar, logo aqui abaixo tem as molduras. Eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês. Antes de começar o vídeo, a gente não vende esse produto, a gente faz apenas a instalação, somos lojistas. E a gente vai compartilhar pra você que tem curiosidade, tá afim de instalar, a gente tá sempre à disposição. Beleza? Bora pro vídeo? Aqui, eu separei exatamente todos os itens necessários e que vêm no kit, e vou mostrar um por um. E já já eu começo desmontando aqui e fazendo a instalação. Então, primeiramente a mídia, a mídia é uma de 9 universal, e aí os kits é montado ou comprado à parte. Essa é a moldura de acabamento com os botões no padrão original, essa aqui é a moldura e suporte fixação que vai na parte de trás. Aqui a gente tem o chicote, o módulo CAM pra fazer a leitura, pra funcionar as comandos de volante, lanterna. Aqui é o pinos de antena, aqui é o chicote de câmera, antena de GPS, aqui é o buzzer, onde vai fazer todos os barulhos originais de sonoros, avisos. Aqui é o microfone, os USB que eles são, eles vêm o outro, não é compatível com o original, e as saídas RCA. Vem uma câmera de ré universal, a gente vai instalar. Beleza? Vamos desmontar. Pra começar aqui, vocês vão pegar alguma espátula, vocês vão desmontar essa tampinha aqui, beleza? Primeiramente aqui, tira essa tampinha, tirou a tampinha, vocês vão ver dois parafusos aqui. Agora vamos tirar esses parafusos. E os parafusinhos, tá? Acabei de tirar. Agora é o seguinte, agora a gente tem que puxar ela aqui, ó. Ela é meia dura, mas ela sai, vou dar uma pausa aqui. Então agora, puxando para frente, você consegue tirar. Esse é os conectores, ó. Vou tirar os conectores e já plugo o outro. Essa aqui é a parte mais tranquila. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Ele vem assim, ó. Tá? Vocês tem que puxar, puxar com a unha aqui ou com alguma fendinha, ó. Puxou para frente o terminal, agora aqui vocês apertam e ele sai. Beleza? Deu para entender, né? Ele vem assim, você tem que puxar para frente. E depois aperta o botãozinho, que é igual tá aqui, ó. Tem uma adiantada aqui, né? Então, os plug-ins já deu certo. Os conectores da antena já deu certo. Maravilha, sem muito segredo. Comecei a passar as antenas, né? Então aqui, ó. O que eu faço? Aqui é uma particularidade da nossa loja, tá? Aqui é onde vai o microfone original. Aí eu tiro o original, espumo ele. Vou colocar ele aqui para dentro para não fazer barulho. Beleza? Aí eu coloco o que vem no kit aqui. E coloco a cinta plástica aqui só para dar um reforço, caso passe vibrações para ele não soltar. Microfone vai aqui. O GPS eu coloco aqui. Não sei se vai dar para ver, ó. Mas enfim, ele está aqui. Na siligrafia do vidro. Beleza? Os USB que veio, eu deixo aqui no porta-luvas. Cadê? Ainda não prendi ainda, mas... Acho que não vai dar para ter uma noção. Ficam os dois USBs aqui. Esse é o conector... O buzzer eu costumo colocar aqui nas paredes atrás em dupla face. Aqui já vem com a dupla face atrás do painel. Então pode colocar desse lado, pode colocar do outro. Geralmente é alto. Então eu prefiro colocar desse lado do passageiro aqui. Para achar mais confortável para o motorista. Mas aí é opcional. Você pode furar aqui ou colar. Beleza. Buzzer, dois USB vão no porta-luvas. Aqui microfone. Maravilha os conectores. O que vocês vão reparar? Esse aqui tem um chicote a mais que é da tela. Por quê? A moldura aqui, ó. Essa é uma tela Android Universal de 9, né? Com o kit para o Onix, tá? Aí o que acontece? Ela tampa aqui, tá vendo? Ela tampa os botões. Sacaram aqui, ó. Ela tampa os botões. Aqui tem uma brechinha para o microfone interno. Nesse caso aqui tem dois microfones. Um interno e um externo. Ela tem uma brechinha aqui, né? Beleza. Aí não pode esquecer de conectar para funcionar, tá? Como essa versão já é específica. Já colocou os comandinhos e já funcionam. Tá vendo? Cadê? Deixa eu mudar a rádio aqui. Aumentar o volume. O som dela já é alto, porque tem duas vias da audiofone e que tem um amplificador que já tinha feito antes. Mas o som ficou bem bacana, galera. Agora vou fazer a instalação da câmera. A instalação da câmera não tem muito segredo, tá? Eu não vou frisar muito nela. A única coisa que precisa mais nesses carros aqui é um micro-relê, tá? Porque senão a elétrica do carro não consegue tocar. Maravilha? Vou fazer a instalação lá atrás e já mostro com tudo pronto agora montadinho. E dão umas dicas apenas na fixação da tela. É o seguinte. Vocês montam a capa externa. Cinco parafusinhos. Eles prendem como se fosse uma sanduíche o aparelho, tá? As buchas você tem que tirar do rádio original. Agora pôr lá e montar. Já finalizei. Já montei. Esse é o visual que ficou. Tá? É bem grande até, ó. Olha aí como é que ficou o volante, ó. É bacana o acabamento. Esse é o acabamento externo que ficou. Não é perfeito, mas eu achei muito bom. Tá? Os visuais aqui, né? Então, ligou a lanterna. Ele funciona. A intensidade, né? Pode ver quando liga a lanterna. Fica um pouquinho mais escuro. A leitura da rede CAN. Abriu as portas. O porta-malo ele acusa que a porta foi aberta. Os comandos de volante funcionam normal. Então tô bom. Então, consegue acessar tudo aqui por normal, né? O bluetooth e tal, etc. Vem aqui na casinha. Ele é Android. Padrão, né? Então, todas as funções estão aqui. Pode baixar seus aplicativos. É um sistema já bem moderno, bem comum. O que vai ter de diferença é o acabamento. A leitura da CAN com todas as funções no padrão. A câmera de ré. Deixa eu dar uma partida no carro aqui. É a câmera, né? Esse barulhinho do buzzer que vocês ouviram. E é isso. Encerramos mais um serviço. Se você gostou, desce aquele like. Se inscreve no nosso canal aí. Dá uma força. Compartilha com os amigos. Se tiver alguma dúvida. Ou fazer um comentário bacana. Deixa aí. Valeu. Até mais. Vamos pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho